Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a adição de frações, sem usar o MMC e também usando o MMC. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, aqui nós temos 1 meio mais 3 quintos. Como realizar esta adição de frações sem usar o MMC? Olha, é muito fácil. Você vai começar multiplicando aqui os denominadores, exatamente, multiplicando. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10, então a gente vai escrever 10 bem aqui. Agora, em seguida, o que você vai fazer é o seguinte, você vai multiplicar este numerador aqui e este denominador aqui. Quanto que é 1 vezes 5? 1 vezes 5 é igual a 5, na verdade. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, a gente está realizando uma adição de frações, né? Eu vou colocar o sinal de mais bem aqui. Em seguida, você vai multiplicar este denominador aqui e este numerador bem aqui. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3, você vai dizer, é igual a 6. É isso que eu vou escrever bem aqui e praticamente acabou. Agora, basta repetir o denominador, que no caso é 10, e realizar esta adição aqui. 5 mais 6 é igual a 11. Pronto! Você já pode dizer que 1 meio mais 3 quintos é igual a 11 décimos. Fácil assim. Você multiplica os denominadores, coloca o resultado aqui. Multiplica este numerador com este denominador, coloca o resultado aqui. A conta é de mais, você coloca o mais aqui. Multiplica este denominador com este numerador, coloca o resultado aqui. Depois, basta repetir o denominador que você obteve aqui nesta etapa e fazer a adição aqui em cima. 5 mais 6 é igual a 11. Então, o resultado aqui é 11 décimos. Muito rápido, muito fácil. Essa técnica não precisa do MMC dos denominadores. E ela é excelente para trabalhar com números pequenos ou com números que sejam fáceis de multiplicar. Veja só mais este exemplo. Eu vou colocar aqui o traço grande de fração e eu vou começar exatamente da mesma forma, multiplicando os denominadores. Quanto que é 10 vezes 4? Você vai dizer que é fácil. 10 vezes 4 é igual a 40. Aqui está. Em seguida, eu vou multiplicar este numerador com este denominador. Quanto é 7 vezes 4? Você vai dizer que conhece muito bem a tabuada e sabe que 7 vezes 4 é igual a 28. Aqui está. Nós estamos realizando uma adição de frações. Eu vou colocar o sinal de mais bem aqui. E agora, em seguida, eu vou multiplicar este denominador com este numerador. Quanto que é 10 vezes 1? Ah, professor, é muito fácil. 10 vezes 1 é igual a 10. Ótimo! Então, agora, para seguir em frente, eu vou repetir o denominador, que no caso é 40, e vou realizar esta adição aqui. 28 mais 10, você vai dizer que é moleza. O resultado é 38. Então, o resultado final é 38 quarenta avos. 7 décimos mais 1 quarto é 38 quarenta avos. Professor, mas se eu quiser simplificar para trabalhar com números menores, eu posso? Você pode sim. Você já deve estar percebendo que tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2. Então, talvez você queira simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo para poder trabalhar com números menores. Não tem problema. Vamos lá. 40 dividido por 2 é igual a 20. Aqui está. E 38 dividido por 2 é igual a 19. Aqui está. Então, o nosso resultado, na forma simplificada, é 19 vinteavos. Essa fração aqui não pode mais ser simplificada. Portanto, ela é o que a gente diz, uma fração irredutível. Aqui também a gente obteve uma fração irredutível. E aí, você já sabia adicionar frações sem usar o MMC? Se você já sabia, deixe o seu like. Se você está aprendendo agora também, deixe o seu like. Veja como é fácil. Essa técnica é excelente quando os números envolvidos são pequenos ou quando eles são fáceis de multiplicar. Eu não usaria essa técnica nesse caso aqui, porque aqui os números envolvidos são maiores e as multiplicações podem dar um pouco mais de trabalho. Então, para realizar essa adição aqui, eu vou preferir calcular o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores. Observe. A gente vai começar calculando o menor múltiplo comum, a 18 e 45. Eu vou fazer esse cálculo utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Ele funciona assim. A gente começa testando a divisibilidade dos números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 18 é divisível por 2, eu já coloco 2 bem aqui. 18 dividido por 2 é igual a 9. Aqui está. 45 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, eu olho para os números 9 e 45. Nenhum deles é divisível por 2, mas ambos são divisíveis por 3. Eu coloco o 3 bem aqui. 9 dividido por 3 é igual a 3. Aqui está. E 45 dividido por 3 é igual a 15. Se você precisar, verifique. Tanto o 3 como o 15 ainda são divisíveis por 3. Então, eu coloco o 3 bem aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Aqui está. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, eu olho para os números 1 e 5. O 5, ele mesmo, é um número primo. Então, é ele que vem para cá. O 1 não é divisível por 5, eu repito. E 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu encontrei o número 1. Agora, para continuar, basta multiplicar os números que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 5 é 90. Se você precisar, verifique. Então, o MMC de 18 e 45 é 90. E a gente vai utilizar esse 90 para ser o denominador comum a duas novas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Então, eu vou trocar essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas, porém, com o denominador igual. E no caso, o denominador igual a 90. Então, agora, ficam faltando os numeradores e a gente raciocina da seguinte maneira. O 18, para se transformar em 90, ele é multiplicado por 5. Se você quiser, verifique. 5 vezes 18 é igual a 90. Então, aqui em cima, a gente vai multiplicar por 5 também. Quanto é 5 vezes 7? É fácil. É igual a 35. Beleza! A gente pode até dizer que 7 dezoito avos é uma fração equivalente a 35 noventa avos. Essas duas frações são equivalentes. Muito bem! Agora, a gente vai fazer algo semelhante com essa fração aqui. O 45 se transformou em 90. É como se ele tivesse sido multiplicado por 2. 2 vezes 45 é 90. Então, a gente vai multiplicar por 2 o numerador da fração também. Quanto é 2 vezes 7? Você vai dizer que 2 vezes 7 é igual a 14. Aqui está. A gente pode até dizer que 7 quarenta e cinco avos é uma fração equivalente a 14 noventa avos. E agora, a gente pode seguir em frente com muita tranquilidade. Basta repetir o denominador, que no caso é 90, e fazer a continha com os numeradores. Quanto que dá 35 mais 14? Fazendo a conta com calma, você vai observar que 35 mais 14 é igual a quarenta e nove. Então, o nosso resultado é quarenta e nove noventa avos. Alguns professores preferem explicar isso aqui um pouquinho diferente. Eles utilizam a regra chamada Didimumu. Divide e multiplica, divide e multiplica. Eu vou explicar essa regra também. Para que a gente tenha um pouco mais de espaço, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Então, para realizar esse tipo de adição de frações, usando o MMC, alguns professores fazem assim. Eles colocam um traço grande de fração. Como o MMC de dezoito e quarenta e cinco é noventa, colocam o noventa bem aqui. E, em seguida, divide e multiplica. Divide e multiplica. Por isso que a regra é conhecida como regra Didimumu. Veja. Noventa dividido por dezoito é igual a cinco. Cinco vezes sete é trinta e cinco. Aqui está. Divide e depois multiplica. Veja só. Noventa dividido por quarenta e cinco é igual a dois. E duas vezes sete é igual a quatorze. Aqui está. Divide e multiplica. Agora, é só repetir o denominador, que no caso é noventa, e realizar essa adição aqui. Trinta e cinco mais quatorze é igual a quarenta e nove. Então, o resultado, é claro, tinha que ser o mesmo, pois a conta é a mesma, né? E é isso aí. Você pode deixar um comentário dizendo qual é a forma que o seu professor na sua escola prefere. E também você pode deixar no seu comentário qual é a forma que você prefere. Você prefere somar frações sem usar o MMC ou usando o MMC? E se você for usar o MMC, você prefere trabalhar exibindo claramente as frações equivalentes ou utilizando a regra de Dimumu? Todas essas formas são importantes. É bom você conhecer e saber usar cada uma delas. Eu, particularmente, prefiro calcular sem usar MMC quando os números são pequenos e usando o MMC quando os números são maiores. Às vezes eu utilizo a regra de Dimumu e às vezes eu prefiro exibir as frações equivalentes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. No vídeo de amanhã, a gente vai resolver o seguinte problema. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5 oitavos deles chegaram ao evento utilizando o metrô. Um sexto foi de carro e o restante usou ônibus. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Se você quiser treinar, já tente resolver essa questão. A gente vai apresentar uma resolução para ela amanhã, às 19 horas, aqui no nosso canal. Não perca! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus